E aí meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Que saudade que eu estava, né? Fiquei uns dias aí sumida, umas semanas na verdade. E por que eu fiquei sumida? Aconteceu muita coisa entre novembro e dezembro. Foi uma correria e eu não tinha tempo. Quem me acompanha no Instagram tá por dentro de tudo, não sabe como que foi a correria do meu dia a dia. Então se você não me segue lá, começa a seguir pra você também ficar por dentro de tudo. E hoje eu decidi gravar esse vídeo bem rapidinho porque chegou looks da Shein. Gente, recebidos da Shein parte 2 aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei e o que chegou pra mim. Vou provar e vocês vão ver tudo direitinho. Aproveitando, já vou falar que tem cupom de desconto pra você comprar na Shein. Vou deixar meu cupom de desconto aqui embaixo e os links da referência aqui também embaixo, tá bom? E vou também deixar escrito na tela pra vocês, né? Identificar cada um. Então é isso, sem enrolação, deixa o like e bora pros looks. No meu corpo ficou assim, eu gostei bastante. Não imaginava que a calça ia ficar desse jeito, até porque nunca comprei calça jeans na Shein. Só que foi assim, além das minhas expectativas, porque eu achei maravilhosa. O tecido é muito bom e o cropped é maravilhoso. Então 10 barra 10 pra esse look. O segundo, esse cropped rosa. Gente, eu me senti uma patricinha de Beverly Hills, sabe? Eu gostei muito. Caiu muito bem. Eu não lembro se foi essa cor que eu tinha escolhido, porém veio a rosa e eu adorei. O tecido é muito bom, não é transparente. É um tecido canelado e eu gostei muito do caimento. 10 barra 10 também. Esse daí, gente, esse aí ficou assim no meu corpo. Gostei. Não é um couro-couro. Não entendo de tecido. Mas é um couro fake, vamos dizer assim. Gostei do caimento. Todas as peças são XP. XS, na verdade, gente, que é PP. E eu amei o tecido. Ficou bom em mim, eu gostei. Pensei que ia ficar ruim, ficar largo. Mas ficou super certinho. Gostei demais também. Dá pra ver também que o tecido, ele estica um pouco. Gostei. Atrás, ele tem o vazamento também do desenho da frente. Fica desse jeito, nas costas. Gostei demais também. Agora o último, gente, esse vestido. Eu adorei ele. Ele é muito bonitinho. Faz tempo que eu queria um vestidinho assim. E eu achei maravilhoso. Ele tem um tecido por dentro de veludo. Então é bem quentinho. No inverno dá pra você usar com certeza. Porque ele esquenta bastante. O tecido é bem encorpado. Como dá pra ver aí, ó. Tem aí esses pelinhos que deixa você bem quentinha. Gostei. 10 barra 10 com certeza pra esse. Porque eu achei muito bom. E é isso, meus amores. Esses foram os 5 looks que eu selecionei para mostrar pra vocês. Eu gostei demais de todos. Sério, eu tô apaixonada por todos. E se vocês quiserem parte 2 de mais looks, deixa aqui nos comentários que eu já trago depois, tá? Essa semana eu já trago pra vocês, se vocês quiserem. Porque tem mais look aqui. E me fala aí qual foi o seu favorito. E se você gostou de algum e quiser comprar, usa meu cupom de desconto. Esse aí que tá aparecendo na sua tela. Todas as identificações dos produtos vão estar na descrição do vídeo. E, gente, é super confiável. Chega super certo, tá? E chega até rápido. De 15 a 20 dias já chega, tá bom? E vem tudo bonitinho. Então, se você tem medo, não tenha. Até porque eu provei aqui os que deram bom em mim. Então, aí você já tem um exemplo. E pode pegar algum desses looks que eu estou provando, tá bom? E é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Me segue lá no Instagram também, que tem vídeo de look. E é isso, meus amores. Beijo!